Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for ver esse vídeo. Fortaleza, centro da cidade, aqui é a estação do metrô São Benedito. Uma das estações de metrô que tem aqui no centro da cidade, aqui são três estações, essa é uma delas. Aqui a avenida, a rua Mentor de Alencar, que cruza o centro da cidade, o sentido leste-to-oeste. E aqui neste momento nós estamos entrando na avenida Tristão Gonçalves. Aquele sentido aqui é o sentido sertão, sentido sertão, e aqui o sentido praia, cortando o centro da cidade. Esta avenida aqui é uma das avenidas mais importantes de acesso, vinda da região sul da cidade. Esta avenida aqui é paralela à linha do metrô. O metrô passa aqui por baixo. Passa aqui por baixo. É a principal avenida de acesso ao centro. Daqui as ruas, elas escoram pra parte central, parte central da cidade. Aí, avenida centrão, a avenida Tristão Gonçalves, centro de Fortaleza, Fortaleza, Ceará. Tempo bom hoje, céu de brigadeiro, como vocês podem ver. Tá vendo aí? Céu de brigadeiro. Previsão de chuva, mas no momento, bem estiado.